Muito bom dia senhoras e senhores, estamos ainda aqui na Feira Livre do Alrueni mostrando para vocês desta feita, esta ave lindíssima esse frango aqui, maravilhoso, essa cor rapaz, não sei nem precisar o nome dessa cor é lindo demais esse frango aqui, que lembra exatamente um frango que o meu amigo de infância professor Sazinho possuiu e foi campeão numa exposição lá na rinha do capitão Pinheiro no presidente Kennedy há mais ou menos uns 30 anos atrás, com apenas um minuto de exposição tá lembrado Sazinho, um forte abraço para você, com muito amor e carinho apareça aqui rapaz, para ver seu amiguinho, o Afonsoinho não mais valeu Deus, também o Sazinho, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, tchau tchau pessoal